Hoje, 26 de novembro de 2024, aonde que eu estou aqui minha filha? Exatamente aonde que eles estão construindo aqui o viaduto sobre a Avenida Cristiano Machado. Olha só, eles estão colocando aqui a proteção, está ficando top demais, está ficando bonito. Esse viaduto aqui, simplesmente maravilhoso, rapaz. Olha só, vamos andar aqui bem baixinho aqui, vou levantar um pouquinho aqui agora que está dando interferência aqui. Olha só, isso aqui vai ficar um luxo depois de pronto. Depois de prontinho, vai ficar maravilhoso, olha só. Agora a rapaziada está colocando essa proteção na lateral aqui. Top demais, top demais. Ah, e os trabalhos aqui, os trabalhos aqui, os trabalhos aqui, meu filho, está a todo vapor. Vamos andar aqui em cima do viaduto, tem um rapazinho ali na frente. E aí é o seguinte, se tiver gente, é bom ficar um pouquinho mais alto para evitar qualquer fadiga. Está vendo aqui, olha só, aqui é uma saída na minha direita, uma bifugação em Y, uma saída aqui na minha direita. Está vendo aqui, olha só. A rapaziada ali trabalhando, trabalhando bonita. Vamos chegar lá para a gente ver aqui a rapaziada trabalhando aqui, olha só. Bem aqui na beiradinha. Tem mais ou menos aí, quase, quase três meses que eu vim aqui. Rapaziada aí, rapaziada as ferragens. Top demais, olha lá. Já viu o drone, mas também é um bitelo. Consegue ver fácil, fácil. E aqui, olha. Outra saída aqui, olha. Olha só. E aqui segue o povo aqui, trabalhando, trabalhando bonito, rapaz. Rapaziada aí, boa de serviço. Agora aqui, deixa eu ver aqui no cantinho aqui. Ué, está passando carro aqui já? Olha só, rapaz. Liberaram aqui, meu filho, olha. Olha o motoqueiro. Olha. Passando e passando de boa aqui, rapaz. Olha só. Vamos ver esse motoqueiro aqui, olha. Subiu, subiu a milhão, olha. Olha só, rapaz. Fala com vocês que esse povo aqui, eles são bão de serviço. Aí, ó. Já liberou uma parte aqui do viaduto. Olha só. Já ajudou demais isso aqui, ó. Com certeza ajudou e ajudou bastante isso aqui, ó. Esse pedaço que liberaram aqui, ó. Top demais, rapaz. Daqui a pouquinho, esse viaduto vai estar prontinho. Daqui a pouquinho. Aí, ó. Quando eu fiz o vídeo aqui, eles estavam mexendo aqui, ó. Ó, onde tá esse carro vermelho aqui, ó. Já fez o encaixe ali, ó. Tudo certinho. Top demais, rapaz. E aqui, ó. Essa saída aqui, ó. Fechada. Porque aqui eles estão finalizando ainda. Que maravilha, rapaz. Que maravilha, vô. Aqui, ó. Que top, viu. Olha só. Rapaziada aí, ó. Trabalhando, trabalhando bonito. A multidão de gente aqui, ó. Na mureta aqui, de concreto aqui, ó. Aqui eles estão fazendo a mureta. Tá vendo aqui, ó. Fazendo a mureta aqui, meu filho. E aqui em cima aqui, ó. Vamos chegar lá pra vocês verem, ó. Aqui em cima. Aqui em cima. Olha o copo passou aqui, baixinho aqui, ó. Aqui em cima aqui, ó. Eles estão colocando aqui essa lateral, ó. Olha só. Bem aqui no cantinho aqui, ó. A rapaziada aí, ó. Bem aqui na beiradinha. Olha lá. Tem um... Um guindaste aqui, ó. Um muque, né? Caminhão muque pegando as peças pra eles aqui, ó. Top demais aqui, ó. Pegando tipo umas placas. Olha lá. Top. Isso aqui? Top. Maravilha. Maravilha. Parabéns, hein, rapaziada. Que está fazendo um trabalho aqui, ó. Sensacional, ó. Olha só. Colocando essa parte do meio aqui, ó. Olha só. Vai até aqui na frente aqui, ó. Não dá falta os pedaços aqui ainda. Top demais, meu filho. Agora aqui é o seguinte. Vamos derivar de lado aqui. Derivando de lado. E olhando para o viaduto. Que daqui a pouquinho vai estar prontinho. Daqui a pouquinho. Top demais, rapaz. Rapaziada aqui. Esse povo aqui. Bão de serviço, aí, ó. Por isso que o trabalho flui, flui fácil. Parabéns, meu. Aqui, ó. Top demais. Agora eu? Ah, eu. Finalizar meu vídeo aqui, meu filho. É um vídeo de oito minutinhos. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desejar o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigos do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltando aqui, voltando a milhão. Valeu. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.